Música É nesta sala, instalada no térreo do Parlamento Catarinense em Florianópolis, que há um ano funciona a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O espaço foi criado em junho de 2021, com o objetivo de defender e promover a igualdade de gênero, a autonomia, o empoderamento e a representação das mulheres, além do enfrentamento da discriminação e da violência contra a mulher. Em 12 meses de trabalho, o órgão recebeu, examinou e encaminhou várias denúncias. As mais frequentes eram de violência física, psicológica e patrimonial. É você reter dinheiro da pessoa, ou objetos mesmo dela, bens, não deixa ela trabalhar, alguma coisa nessa linha, assim, ou que ela é ameaçada por... Não pode sair de casa para trabalhar, é uma das coisas mais comuns, tá? Ou é como se você ficasse refém da pessoa dentro de casa. Mariane Tilman, que atua também na bancada feminina do Parlamento, é uma das responsáveis pela Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa. Ela conta que para marcar o primeiro ano do órgão, está entrando em funcionamento o atendimento 24 horas, via telefone e WhatsApp. Através do número 48999950959, é possível entrar em contato e fazer uma denúncia. Aqui na Assembleia, a gente tem a Defensoria Pública, que fica na sala em frente à nossa, aqui da Procuradoria, então a gente tem um contato direto com eles aqui. Quando a gente recebe alguma denúncia ou alguma mulher vítima de violência doméstica, dependendo do caso, a gente já chama a Defensoria também para estar conosco no atendimento. Além do recebimento de denúncias, a Procuradoria Especial da Mulher focou o primeiro ano de funcionamento na tarefa de estruturar uma rede de proteção à mulher em todo o Estado. O órgão estimulou a criação de procuradorias nos municípios catarinenses. O número pulou de 27 para quase 70 procuradorias especiais da mulher, vinculadas às câmaras de vereadores. Porque é um processo de descentralização e de aproximação da sociedade. Porque como é que nós aqui em Florianópolis vamos saber, ou como é que uma mulher, por exemplo, da minha cidade de Itapiranga, vai saber que aqui existe uma procuradoria da mulher que ela pode procurar, no caso de ter, dela ser vítima ou de saber que alguém é vítima, nós precisamos levar isso para o município. Então, se a Câmara de Vereadores do município de Itapiranga, por exemplo, tiver uma procuradoria da mulher, as mulheres sabem que podem recorrer à Câmara de Vereadores para obter informações, para fazer a denúncia, ou para ter informações sobre como proceder, porque a maioria nem sabe o que fazer. As deputadas Marlene Fengler e Ada De Luca são, respectivamente, procuradora adjunta e procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa. Elas reforçaram a importância do órgão e do trabalho desenvolvido nesses últimos 12 meses. A procuradoria da mulher, a finalidade dela é ser mais um braço para a mulher ter apoio. Elas têm o dever também de receber exames, de denúncias, fiscalizar, acompanhar, promover campanhas educativas no seu município, nos seus bairros. Então, quer dizer, o psicológico do homem também fica meio preocupado com a história. Então, eu acho que está sendo muito boa. Tínhamos 27 procuradorias, hoje temos 65, com mais 12 em processo de instalação. A procuradoria da mulher, dia 16, completa um ano, né? E eu quero ver se até o fim do ano a gente instala, pelo menos, mais umas 70. Um espaço a mais à disposição da sociedade para que a gente consiga desenvolver ações de prevenção, e, principalmente, na minha opinião, isso é uma das questões mais importantes, é falar sobre o assunto. Então, eu sou a mais à disposição do ano a gente instalação. Eu sou a mais à disposição do ano a gente ainda ainda. Em газ, muitos anos à disposição do ano a gente já está gravando. O que é isso?